Olá, podcasts! Cara ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retro Gosto. Aqui vamos falar de comportamento, de mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar de vez com o tabu ao falar de saúde mental. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. Minha convidada de hoje é a atriz Maria Clara Strambi, de 22 anos, mineira, começou a trabalhar fazendo publicidade há 5 anos de idade e foi até os 10 anos, se muda para São Paulo aos 18 anos e se forma em teatro pela Escola Superior de Artes Sela Helena, uma escola maravilhosa que fica aqui em São Paulo. E hoje Maria Clara integra o grupo Mali Teatro, onde participa do elenco da peça Não Te Pareço Vivo, com previsão de estreia para 11 de novembro no espaço Casa Livre. A atriz Maria Clara Strambi está na série Polêmica, João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, uma coprodução internacional entre Brasil e Portugal, dirigida pela incrível Marina Persson, e a obra tem só estrelas nesse elenco maravilhoso, começando com Marco Nanini, Bianca Comparato, Karine Telles e Maria Clara Strambi. E esteve no Festival de Cinema do Rio e está disponível já no Globoplay para vocês assistirem essa história fantástica, onde nós acompanhamos a história real do João de Deus, João Sem Deus. Bem-vinda, Maria Clara! Obrigada! Ai, gente, olha que linda! Um bebê! Um bebê! Eu falei, eu tenho que vir bem colorida, porque eu vou estar entrevistando uma jovem, né? Hoje a gente está solar. É, solar, você está linda. Obrigada! Maria Clara, você é muito bebezinha. Você participou de um filme tão polêmico, tão difícil, né? Onde o Brasil viveu a queda, né? Do João de Deus, né? Porque descobrimos aquele monte de coisas que ele fazia, né? Que não era só ligado à espiritualidade. Qual é o seu papel na série? Eu interpreto a Ariane, que é filha da Carmen e do Lindinho, que são o braço direito do João de Deus, né? Ali no trabalho da Casa Dom Inácio e tal. E eles têm uma pousada em Abadiânia, enfim, toda uma vida ligada ao João Teixeira, né? Então, é uma personagem que na série ela está com 17 anos. E é uma menina que nasceu, cresceu em Abadiânia, em todo esse contexto, né? Da religião, da casa, próxima do João, de fato, né? No roteiro a gente sempre falava que ela considerava o João um tio, né? Então, é tio João. Tio João. Porque ela cresceu ali. Porque ela cresceu muito perto, né? A família cresceu muito perto dele. São funcionários muito firmes, assim, dele. De muitos anos, também. Então, é uma personagem que, né, tá se constituindo naquele contexto, ao passo que ela não se identifica totalmente com aquele lugar, não se identifica totalmente com aquelas pessoas. Ela não se identifica. É, logo na primeira cena, não vou dar nenhum spoiler, a gente vê, a gente consegue já entender que tem algo torto ali, sabe? Então, ela é, ao mesmo tempo, ela é muito ligada às redes sociais, tem isso dela ser super fã da Ariana Grande, né? Que foi uma coisa que são pequenos elos, né? Que o roteiro vai dando e que a gente vai construindo a partir deles, assim, também, né? E tem uma juventude ali, uma juventude, eu acho que, em partes, até meio reprimida, né? Por ser uma cidade do interior, uma cidade... Claro, a Abadiânia não era e não é só a casa Dom Inácio, mas, enfim, todo um contexto ali, né? De comunidade. Me fala uma coisa, você trabalhou com grandes atores. É. O Marco Nanini, ele faz o João de Deus, o João sem Deus. O João sem Deus. E como que foi contracionar com ele? Eu te pergunto isso como atriz também, né? Ah, sim. Cara, quando eu cheguei pro primeiro ensaio, que eu sabia que ia ser com ele... Já tremeu, né? Eu tava assim. Sabe quando você anda assim? Eu tava assim. E aí, eu entrei na sala, a Marina me apresentou, eu já tinha conhecido a Bianca e tudo. E o Antônio e tal. E ele é muito fofo. Ele é maravilhoso. Ai, ele é um gentil, tem um olharzinho, assim, tão amoroso, sabe? E logo nesse primeiro ensaio, a gente fez a leitura ali da cena, que é uma cena mais difícil que eu tenho com ele, que é uma cena mais explícita, assim, por assim dizer. Mas é a cena que denuncia ou que entrega a perversão dele? Sim, sim. Exatamente. Nossa, que difícil. Então a gente já foi logo ali. Uma cena difícil, né? É. E ele falava, ele falava, ai, essa cena é muito difícil, né? Essa cena é muito difícil, eu falava. Ele é um lorde. Nossa, ele é incrível. E a gente ensaiou, a gente fez uns jogos teatrais, assim, o que fez toda a diferença, né? Na verdade... De laboratório, você fala. É, é. Pra dar um movimento. Toda a preparação da série, ela foi composta por jogos mais teatrais, até, assim, porque quem preparou foi o Hugo Possolo. Ai, maravilhoso. Maravilhoso, que é um cara super do teatro, né? A Marina também é atriz. Os parlapatões, amo. Exato. É, Marina, além de ter sido uma apresentadora, né, que marcou a minha geração, ela também é atriz, né? De uma família de artistas, né? O pai dela é um grande cineasta. A irmã dela fez Antunes, uma escola de teatro que eu também fiz. Ah, você fez CPTzinho? Fiz. Que legal. CPTzão ainda. Fiquei quatro anos lá. Sério? Meu grupo é oriundo do CPT. Meu amor, você tá no melhor lugar. Você fez Célia Helena, que é uma escola fantástica. É maravilhosa, onde prepara não só a parte cênica, a parte física, como teórica. Então, vocês leem muito, vocês ficam, estuda, né? Vocês vão a fundo na literatura, do teatro, tudo o que precisa. Célia Helena é uma escola que eu indico pra todo mundo, não tem como. E a gente tava falando de você e do Danine, né? Como que... Aí vocês fizeram esses jogos teatrais. É, e aí foi muito... Foi um momento assim, eu falei, nossa, vai dar muito certo. Tipo, eu me senti... Vai dar certo assim, no sentido da segurança. Claro, eu tava morrendo de medo da cena. Porque era uma cena difícil de fazer, né? Mas eu me senti acolhida, exatamente. Me senti... Enfim, segura ali, né? Durante todo o processo, na verdade. É, o Danine tem uma carreira maravilhosa. E ele é um homem do teatro. Então, é um outro diálogo, né? Quando a gente contracena com pessoas que fazem teatro, tem uma outra postura, né? A gente também tem uma outra postura cênica, né? Então, eu acho que abre muito mais o nosso leque como atriz. Se você vem do teatro. Porque você tem todo o trabalho do corpo, né? Que só é possível fazer no teatro mesmo. E a cena que vocês fizeram, você pode falar, sem dar spoiler? Existe isso? Pode, pode. Eu acho que tem uma curiosidade que é legal, né? Que a gente também tem a minha personagem quando ela tinha nove anos. Que é ali onde a gente entende que é o período que ele começa essas... A perversão. É, essas ações, assim. E então, é uma coisa que dura muitos anos. Já identifica ali uma... Isso. E aí, a gente tem a Helena, que fez a minha personagem criança, né? E a gente também fez ali uma cena que era toda lúdica e tal. E misturava com essa sombra dele, sabe? Então, é uma cena super delicada, mas que eu acho que foi dirigida muito bem. Assim, quando eu vi o resultado, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Porque eu acho uma super questão, né? Como fazer uma cena de abuso? Meu Deus! Ficar uma cena de abuso na tela, né? Exato. E a gente vê tanta gente fazendo isso e tantas formas de fazer isso. Eu acho um assunto muito complexo, assim. Escolhas difíceis de fazer. Sim. Mas eu acho que a Marina foi muito sábia. E é uma mulher. E é uma mulher. Eu acho muito importante, assim, nesse momento dessa cena, dessa delicadeza, né? Que tem que ter com os atores. Ter uma diretora mulher ali. É, e não só uma diretora mulher. Uma diretora de fotografia mulher. Uma diretora de arte mulher. Uma eletricista mulher. Que incrível! Era um set praticamente composto só por mulheres. Tinha poucos homens, né? Então, elas viveram ali. No momento que você estava fazendo a sua cena de abuso, elas viveram ali. Porque a gente vive, né? Sofre vendo a cena. Sofre com distanciamento. Mas você sente, né? A Marina é filha do Luiz Sérgio Persson, que é um grande cineasta. Um grande cineasta. Então, ela tem uma escola já dentro de casa, né? Já teve uma escola maravilhosa. E eu queria ver esses bastidores, making of dela dirigindo, com essa equipe feminina que vocês estavam. E, Maria, me fala uma coisa. Você chegou a conversar com alguma das mulheres que foram abusadas pra compor a personagem? Não. Não? Não. Conversar diretamente com alguém, não. Mas a gente estudou muito, né? Porque o roteiro dessa série, ele é baseado fundamentalmente nos dois documentários que existem sobre o João de Deus, né? E pra além desses documentários, existe toda uma literatura também, né? Eu destaco aqui o livro da Cris Phoebe, que, se não me engano, é Em Nome da Fé, O Abuso da Fé, alguma coisa assim. Ela é uma jornalista incrível, que, enfim, fez uma pesquisa de meses também, né? Sobre o que estava acontecendo lá. E muita matéria, né? Na época, saiu muita coisa na mídia e na imprensa. Então, eu me alimentei muito disso. Me alimentei muito disso. E é claro que tem também, eu acho, que as experiências reais, né? Assim, as mulheres da nossa vida. Você teve os depoimentos, né? É, e na nossa própria experiência pessoal também, né? Das nossas amigas, das pessoas da nossa família, né? Enfim, quantos relatos de mulheres a gente escuta dos mais variados tipos de violência, nos mais variados contextos. Então, mesmo que a gente não tenha passado por isso, ou não se lembre de ter passado por isso, é uma coisa que está na gente, né? É, estamos rodeados, né? Por qualquer momento, poder sofrer um abuso, né? Ser perturbada com essa perversão, que é uma doença seríssima e que... O João de Deus, quando foi descoberto, né? Isso dele, cai a casa. A queda de Abadiânia, né? A casa cai literalmente, porque ele movia muita gente no mundo, né? Com a questão espiritual, da espiritualidade. Você tem uma ligação com a espiritualidade? Quando você foi fazer a série, você entendia esse processo da espiritualidade? Você gosta? Você é uma ateia? Não, eu sou longe de ateia. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma religião, não sigo uma religião, mas eu tive uma formação espírita kardecista bem consistente, assim. Eu diria, minha avó fundou um centro espírita, tem toda uma história. Lá em Minas? É, em BH. Enfim, eu cresci mesmo nisso, e aí, enfim, com a adolescência, não sei o quê, fui indo para outros caminhos. Enfim, pratiquei yoga por muito tempo, fui ligada ao hinduísmo, eu estudava e tal, budismo. Ai, fui para vários lugares, assim. Mas onde eu me encontrei muito foi na terapia, assim. E a terapia, para mim, é um lugar de espiritualidade. É um lugar... Ai, que bom você falar disso. De contato com si mesma, né? Então, e para mim, a religiosidade está muito ligada ao autoconhecimento, né? Ao contato que você tem com você mesma, assim. E eu acho que, durante o processo da série, isso foi muito importante. Porque, para mim, fazia parte entender esse outro lado. Sim. Assim, beleza, tem todo um contexto mega sombrio e doentio aqui. Mas não é só isso. Sim. Porque, senão, também fica uma coisa chapada. Tem uma super complexidade colocada, que está ligada à fé das pessoas. Sem dúvida. Assim, está ligada ao que as pessoas acreditam. E como é que você vai chegar para uma pessoa que acredita piamente que ela foi curada e falar, senão, você não foi curada? Não tem como. Porque aí você está lidando com o invisível. É. E aquilo que a pessoa acredita. Eu também passei por várias religiões, assim. Eu gosto. Hoje, no momento, eu estou fazendo teologia, porque eu estou curtindo e eu quero mesmo entender. Mas no budismo, eles falam muito, né? Deixam muito claro isso da não culpa, né? De como a gente se coloca no mundo. Então, mas voltando para a terapia, eu entrevistei aqui um empresário, que ele falou uma coisa muito importante, que me marcou muito. Ele descobriu que ele tinha TDAH, hiperatividade, e ele não conseguia se concentrar, não conseguia terminar de ver um filme direito, e aquilo incomodava muito ele. E é de uma família de evangélicos. Então, ele passou muito tempo da infância dele, a fase adulta também, indo na igreja. E ele disse que a terapia, quando ele descobriu que ele tem TDAH, e começou a fazer terapia, disse que a fé dele mudou. Ele falou, eu fiquei mais próximo de Deus, fiquei mais feliz com Deus, com tudo que eu buscava, porque eu já... Ele falava, eu me entendia, eu sabia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo comigo, com a minha cabeça. Então, isso que você falou da terapia, é muito importante. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, mas não é acesso fácil, mesmo também pelo preço. Agora, você ter feito terapia, tem uma questão que é assim, atores muito jovens, a gente vê a Drew Barrymore, a própria Bruna Marquezine, que começam cedo. O apoio da terapia e da família é muito importante. Para você ter feito essa cena de abuso, foi tranquila no sentido de estou preparada, estou amparada, psicologicamente, pelos meus pais, e pela minha psicóloga também, minha terapeuta. O que é diferente, você fazer um trabalho sem ter uma terapia por trás, te amparando, eu falo isso por mim mesmo, entendeu? E você sente essa diferença? Muito, absolutamente. Eu sei que faz toda a diferença, porque eu já estive, pelo menos para mim, já estive passando por processo sem terapia e com terapia. E eu sei que a diferença que faz, até citei em uma outra entrevista, eu acho também o pós. Exatamente. Quando você sai do processo, também é muito, é um momento, quase um luto, você está lidando com várias coisas, e tem um lugar da atriz que se liga muito com aquela realidade. E quando você está fazendo um trabalho desse, eu acho que, quando você se propõe a fazer um trabalho desse, você tem que conseguir se desconectar de algumas outras coisas da sua vida, sabe? Eu não podia, assim, viver minha vida normalmente, eu não podia passar tanto tempo no Instagram, não podia, sei lá, passar tanto tempo, sei lá, fazendo nada em casa, porque eu tinha um compromisso com aquele trabalho, né? Então, como que você vai equilibrando as coisas dentro de você? Tá, eu não posso passar muito tempo no ócio, mas eu preciso de um tempo de descanso, eu também não posso ficar nessa piração de ficar só pensando em Abadiânia, e na Ariane, e nos meus pais, porque senão você fica louca, né? Então, como que você faz esse entra e sai, mas de maneira a se conectar de forma saudável com o trabalho, assim, de forma profunda, né, também. Porque eu acho que a gente tá passando por um momento, inclusive a terapia ajuda muito nisso também, de rede social, de influências, e, enfim, até uma questão política, assim, e que a gente tá indo cada vez mais pra fora, né, a gente tá cada vez mais pra fora da gente. E a gente fica buscando as nossas referências muito fora da gente, assim, e é muito difícil isso. Eu tô me sentindo num momento que, se eu pegasse um trabalho agora, eu teria que dar um um shutdown, assim, sabe? Tipo, peraí, deixa eu voltar, sabe? Sim, porque a gente se doa muito, né, o ator, né, quando tá fazendo ainda mais um papel, assim, tão importante e tão difícil, né, você ser super jovem e ter que retratar esse abuso, é como se você estivesse representando todas aquelas mulheres que foram abusadas. Exatamente, é. A sua personagem na série vai ter essa força, já deve ter, né? As pessoas devem te falar muito isso, porque eu li muitas coisas de mulheres, né, que relataram, então é muito sofrido, mas que bom que você tem essa noção, porque mesmo como atriz, quando a gente faz um papel, assim, difícil, quando a gente termina esse trabalho, também precisa de um tempo pra cabeça, né? É, e tem um outro lugar que é meu primeiro trabalho. Sério? Na TV. Eu nunca tinha feito, então eu cheguei assim. Nossa, já com os dois os pés no peito. Sabe? Então imagina o medo que eu tava, sabe, Lu? O medo que eu tava, a insegurança que eu tava. E também esse processo de conquistar uma certa coragem, conquistar uma certa confiança, porque senão você não faz, né? Exatamente. Você também, né, eu acho que tem um lugar de entrega e doação que você falou, que é importante a gente conseguir acessar também. E porque não é só uma vítima de abuso, né? É uma jovem de 17 anos que tá vendo a família dela ruir, que tá vendo o lugar de onde ela vem ruir. Então, que efeitos isso tem, né? Sim. E quando a gente tem 17 anos, a gente tá muito no processo de se entender, de questionar a gente mesmo, de questionar os nossos pais, de questionar a nossa sexualidade. Sim. Né? Tantas coisas que a gente vive na adolescência e bem nesse período essa personagem sofre um choque. Sim. Como que é você se entender como vítima de abuso? Você passa a sua vida inteira achando que aquilo era normal. Exatamente. Quando você tá num meio vivendo aquilo diariamente, passa a ser normal. É. E aí quando você percebe a virada, a série, ela é datada? Ela é anos 80, 90? Não, ela é recente. Ela é atual. Ela pega esse momento que o João de Deus foi preso e tal. Tá. Eu comecei a ver a série, peguei no sono, e tô reunindo uma galera pra gente assistir juntas porque eu acho muito importante o trabalho do Marco, o trabalho da Marina, o seu trabalho. Tô louca pra ver porque é difícil. Acho que uma cena que ficou na minha cabeça de abuso que me marcou muito foi uma cena da Mônica Bellucci. Cara, uma cena assim tão agressiva e aquilo é muito violento pro ator, né? É muito violento. Eu não sei se você sentiu isso depois que você fez o trabalho. Eu já fiz cenas assim. Meu primeiro trabalho como atriz no cinema foi num curta-metragem com Paulo Gracindo. E ali, a personagem sofreu um abuso também, né? Então tudo indicava que ele abusou dela. Então tem uma cena que ele pega no cabelo, obriga ela a deitar, a sentar no colo dele, ele é de cadeirante. É um curta de suspense. E eu lembro que na hora de fazer a cena ia passar por essa agonia, aquela cadeira de roda vindo, aquele barulhinho de suspense. E ele encurralando a menina. De repente, ela tá num beco sem saída. Ali eu consegui viver o momento Stanislavski do nosso método. Tipo, estou na pele dessa mulher. Não teve, assim, muito distanciamento. Porque os nossos métodos de atuação também nos colocam, assim, com a nossa sensibilidade, né? Não sei se você pratica algum, mas eu gosto muito do método do Stanislavski, né? De você se pôr na pele, viver uma situação e depois você desconecta. Não pode... O Antunes falava assim, não gosto de ator tomado. Parece que ele tá tomado pelo espírito. Aí, não, o ator tem que estar consciente. Ele tem que estar sabendo o que ele tá fazendo, tá na emoção, tá dando tudo que precisa pra aquela personagem, mas ele sabe o que tá acontecendo. Tem um outro ator aqui falando assim, não, eu vou até ali. O povo tá rindo, o povo tá chorando, eu vou continuar. Mas tem que ter o distanciamento pra assim que acabar a cena, você voltar, não ficar ali debatendo. É, o vagalume com o Antunes falava, né? Exatamente. Então, isso eu acho importante. Quando eu fiz essa cena, nossa, mexeu demais comigo. Eu tinha o quê? 18 anos. Mexeu muito comigo, né? Então, aí depois teve que fazer outras cenas de perseguição. Então, eu fico pensando você nesse momento real, que é uma história real, do João de Deus, do João sem Deus, porque, vamos falarzinho, porque ele é sem Deus. E você teve que fazer isso nesse momento, ainda que tá borbulhando, né? Essa história dele. Ele acabou de ser preso, acabou de fazer isso. As mulheres estão denunciando. Eu não sei se elas te procuram por via, por redes sociais. É, ainda não aconteceu isso. É, ainda não aconteceu isso. Mas eu tenho uma história, assim, também, eu acho, no audiovisual, que tá começando, né? Mas o primeiro curta que eu fiz também era uma personagem que tinha vivido um abuso na infância. Sério? Por um tio. É, então era também uma coisa super próxima. Por um tio da família mesmo. E tinha todo um contexto ali também, dela, adolescente, elaborando aquilo e contando pra mãe, né? Nossa. Que foi um filme também dirigido por duas mulheres, estreou em Tiradentes, foi super bem recebido e tal. Faz uns anos isso já. Eu era um pouco mais nova. Aí depois eu fiz uma participação num filme do Alves Raton. Maravilhoso, Alves. É, ele é um querido. E não tinha essa relação de abuso, mas era uma cena de um rolê incestuoso que acontece. Então, parece que, sabe? Umas coisas que permeiam, assim, minha mãe fala assim, será que você tá fazendo uma limpeza cármica? Eu falo assim, pode ser. Porque é só uns assuntos, umas coisas meio assim, sabe? Agora fazendo uma tragédia, que é um... A peça? É, a peça que eu tô fazendo do Norte Pareço Vivo é uma adaptação de Electra. Nossa, que incrível! Que é uma personagem trágica que foi muito maltratada. Eu não faço a Electra, né? Mas, enfim, ela é todo um mote, né? Sim. Pra todos nós. Então, assim, tá? Isso me permeia, sabe? Então, acho que chega... Interessante. Eu também acho, eu acho isso muito louco. Muito, muito interessante. Então, chega num ponto que você fala assim, claro, você se informa, você lê, você busca saber sobre os assuntos, e, enfim, não ser negligente ou leviana com nada disso. Mas também de entender, é isso, é o trabalho. É o trabalho. Então, o que eu puder fazer de melhor pra comunicar isso, eu vou fazer, sabe? Tipo, dentro das minhas possibilidades, assim. Mas porque eu entendo que tem uma responsabilidade muito grande nesses temas, nessas complexidades psíquicas, assim, você não sabe pra onde leva as pessoas. Eu recebi uma mensagem de um amigo falando que ele foi em Abadiânia mais de dez vezes, porque o João ficava pedindo pra ver ele, e que ele não conseguiu ver as cenas do Nanini, sabe? De tanto que aquilo tocava. Jura? Então, acho que... E aí eu vou frisar de novo, porque eu acho um mérito muito incrível da Marina. Acho que qualquer outra pessoa dirigindo, acho que não seria igual, sabe? No nível de delicadeza, no nível de condução. Ah, eu tô super curiosa. É, assiste. Ah, e fora também a parceria Karine e Bianca, né? Porque Bianca faz minha mãe e Karine faz minha tia. Ela faz sua mãe? Faz minha mãe. Mas ela é tão novinha. É, ela tem uma carinha de baby, né? Que interessante. Mas incrível isso que você tá falando, Maria, do perfil das personagens que te rodeia, digamos assim, né? Todas passaram por momentos delicados. Eu não sei se é porque é o momento que a gente tá falando sobre isso com mais... Sem medo. Está sem medo. A gente tem receio, mas hoje é um assunto melhor falado, porque antes tinha um tabu muito grande, né? A falar disso causava uma polêmica absurda. Então hoje, depois da descoberta, século XXI, internet, baleia azul, tudo isso, né? Então hoje a gente tá falando muito sobre isso. Então eu acredito, sim, que deve ter bastante trabalho com essa temática e você deve estar fazendo uma limpeza kármica. As duas coisas, né? Eu amei isso, também, porque é no nosso trabalho que a gente também usa pra fazer logo uma catarse. Com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Eu gosto disso. Eu fiz também uma peça muito complicada que fala sobre um suicídio, né? De uma autora, o 448 Psicose. Sara Kene. Sara Kene, minha paixão. Você conhece. Acabei de fazer assistência de direção pra uma montagem do Amor de Fedra. Ai, que demais. Gente, ela faz assistente de direção. Você é muito precoce. Você é muito neném, muito precoce. Eu corro atrás, eu corro atrás. Maravilhosa, maravilhosa. E aí, nesse papel que eu fiz, foi logo depois de eu ter saído de um problema que eu tive psicológico, que era o toque, e as pessoas achavam que eu sofria muito fazendo esse papel. Tipo, ai, Lu, vinham falar comigo no camarim. Ai, Lu, deve estar sendo tão difícil pra você, porque, a história de 448 Psicose, é onde ela revela que ela está perturbada, que ela está entrando numa depressão super profunda, ela está com vários questionamentos, e ela começa a ter uns delírios também, que não é esquizofrenia, mas fica beirando nisso, e até cometer o suicídio. Então, é uma peça sofrida, né? Mas é um texto divino, maravilhoso, né? É o meu sonho fazer. Nossa, você vai fazer maravilhosamente bem. Um dia, um dia. Vai fazer maravilhosamente bem. E aí, as pessoas vinham no camarim falar, estava ótima, porque aquilo era uma catarse pra mim, de tudo que eu passei. Eu ficava muito bem fazendo aquela peça, assim, a gente sente, a gente tem o distanciamento, mas funcionava como uma catarse. É muito louco. Isso que a tua mãe falou ficou na minha cabeça. Eu achei muito interessante. tem dessas, né? A gente sempre ficava zoando na faculdade, né? Teatro na terapia, teatro na terapia. Mas, é... Mas mexe com o nosso... Exato. Pessoal demais. É, muito. De fato, teatro na terapia, mas, peraí, pode ser uma ferramenta, né? Estamos retratando vidas, né? É uma ferramenta também, né? Não tem o psicodrama que a galera, de fato, usa. Todas as coisas da constelação. Você vai falar que não tem o fenômeno teatral um pouquinho? Totalmente, teatral. Totalmente. E eu acho, assim, que quando eu comecei a fazer teatro, na minha terapia ficou melhor. Porque eu tinha mais liberdade pra falar. E também pra compor uma personagem, né? Então, eu estive em dois períodos lá com Antunes. Eu estive em 89 e depois em 2001. E em 89, a gente estava estudando Jung, né? A simbologia, os arquétipos pra compor as personagens. Então, como dizer que terapia não tem? Super. Tá tudo ali junto. E você poder levar um trabalho como você fez, que pode ter mexido com você mesmo superficialmente pra uma terapia maravilhoso. Você entender ali, né? Que você foi apenas uma ferramenta, né? E que você não precisa sofrer por aquela personagem. Que tem muitos atores que não têm esse preparo, não têm escola, que ficam sofrendo. Ficam vivendo a personagem. Eu já vi muitos, né? Que ficam ali ainda vivendo aquela personagem. Não, gente. Calma, né? Distancia. E a terapia, como eu sou muito fã, ela ajuda nessa compreensão. E eu acho fantástico. Você falou que faz desde pequena? Eu comecei terapia com 15. É, pequena. Com 15. Que é isso. É um momento da adolescência muito complexo, né? Que eu estava me deparando com muitas questões, assim. Estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Eu acho que... Vou dar o mérito para minha mãe aqui de novo, porque ela percebeu, sabe? A sua mãe? Que não estava tudo bem. Nos seus questionamentos. É. E, ah, eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito solar e animada, e não sei o que. Essa criança do teatro mesmo, sabe? E aí, nesse período, eu estava assim, sabe? Liúda. Estava. Eu estava mesmo. Eu estava mesmo. É... E foi uma virada de chave. Eu lembro da primeira vez eu chegar na terapia, assim. Eu cheguei... Eu estava com uma vergonha. Sério. Nossa, eu lembro da minha cara queimar, assim. Minha cara queimar. E eu tremendo, tremendo, tremendo. Porque você não sabia o que era. É. Eu tinha... Tinha uma curiosidade. Sim. Porque, é isso, eu cresci muito com esse rolê do autoconhecimento perto de mim e tudo mais. Sempre acompanhei as pessoas da minha família e tal nisso. Então, eu tinha uma curiosidade. Eu achava que eu ia fazer psicologia. Sabe, assim. Que demais. E aí... E aí, eu fui entendendo, né? Que é um processo... Aí você chegou na terapeuta ou terapeuta queimando de novo. É, é isso. E aí, não. E a Vivi, que é a minha terapeuta, até hoje, que ótimo, né? É, maravilhosa. Ela perguntou por que você está aqui, né? No que eu posso te ajudar. E aí, você não sabe. Você não sabe. Gente, me identifiquei. Você fala, eu acho que eu não estou bem. Por onde que eu começo, assim? E a gente construiu muita coisa bonita juntas, assim, eu falo. Acho que... Nossa, eu atravessei tormentas, assim. Sério? É. Da sua... Da sua... crise existencial. É. Os seus questionamentos. Muito, muito. Porque é uma idade, né? Que a gente tem muito questionamento. E é incrível isso que você relatou, né? Eu me lembro também a primeira vez que eu entrei na terapia. Eu fiquei super travada. Porque eu não sabia, né? A gente não sabe. Hoje, a gente sabe como que funciona. Tá lá uma pessoa sentada ou, às vezes, pode ter o divã, dependendo do método. Mas, antes, ali, eu comecei a fazer em 90. Não sabia como é que era. Como é que ia ser. Então, aquela pessoa ali sentada na minha frente, o que você precisa? Né? A gente trava. E é incrível que a gente começa a falar devagarzinho. Aí, de repente... Vrá! De trambelha falar, né? E é maravilhoso, né? É maravilhoso. É muito maravilhoso. Não, e eu acho que o principal também, se eu fosse dizer o que a terapia me trouxe de mais forte, talvez, até hoje, é essa questão do autocuidado, do auto-amor e como que você sai desse lugar da rejeição, de ficar revivendo as suas dores, os seus ciclos traumáticos e tudo mais. E vai começando a entender o que que funciona pra você acionar, na verdade, o seu lugar de auto-amor, o seu divino que seja, o seu sagrado que seja. Assim... Porque é isso. Quando eu cheguei na terapia, eu tava... É isso, um período da adolescência e eu tava num relacionamento horroroso, super tóxico e tipo, me entendendo como bissexual, que também é um super processo, assim. Super. É um super processo, né? Que é muito falado na sua geração, né? É. Hoje. Eu vejo bastante adolescente adulta, né? Passando por isso e tentando comunicar pra família isso. e pra si também, né? Que é difícil. Não, é estranho. É estranho. É estranho porque eu ainda estudava numa escola super tradicional, numa escola católica, que eu odiava, eu odiava, eu odiava. E aí, nesse período, foi um super... você odiava por conta de ser quadrada, muito quadrada, muito quadrada, né? Eu sei que eu também estudei, era bem difícil. Muito, e não tinha diálogo, não tinha incentivo, não tinha apoio, o apoio que eu precisava. E aí, nesse momento, foi tudo meio junto. Eu entrei numa escola Valdorf. Ai, que maravilhoso! Por isso que eu falo que foi assim, o meu momento... Nossa, Rudolf Steiner, que maravilhoso. É, antroposofia e tudo, né? Esse é um outro gênio que trouxe leveza para o estudo, né? Para a gente poder estudar e vivenciar tudo ao mesmo tempo. E foi no colégio católico que você se descobriu bissexual? Foi. E lá você não teve amparo, nada? Não, era horrível. Só julgamento. Eu me sentia muito julgada e tal. E tinha que ser tudo meio escondido e tudo, sabe? Era... Foi péssimo, assim. Claro, assim, a situação inteira era péssima, sabe? Não era só isso. Ser julgada pelos olhares. Muito. É horroroso. E você entra num processo de auto-rejeição. Exato. Porque, primeiro, assim... A gente se acha errada, né? Se acha errada. E, enfim, eu convivia com uma galera que era mais... Meu grupo não era o grupo mais... Careta. É, não era o grupo mais careta. Mas, mesmo assim, não era super falado igual é hoje. Sim. Já tá... Eu falo assim, né? Eu tenho 22 anos, mas quando eu olho pra galera de 16, é muito distante já. É incrível, né? Tá muito rápido. Acho que a internet... É muito. Do nível que ela tá, né? Ela deixou tudo muito rápido. Sim. Então, já é uma outra discussão. Não tinha discussão de gênero dessa forma quando eu tinha 15 anos. Eu não tinha. Se falava sobre sexualidade, orientação sexual, mas gênero, não-binarismo, tipo... Exatamente. E até os nomes, né? A gente foi aprendendo com esse poder da fala, né? De ter que falar sobre esse assunto é muito importante porque, além de dar uma liberdade, liberta a gente. E quando eu falo dos olhares e de que liberta a gente, são os olhares dos adultos. Não são dos nossos colegas. Então, é pior ainda porque quem tá julgando pelo olhar são pessoas adultas que deveriam estar cientes, deveriam estar amparando. Ainda mais no colégio, né? É, super. Então, a Vivi, a sua terapeuta, tá com você até hoje. É. E ela acompanhou esse trabalho da Badiana, do João Sem Deus. Acompanhou. Acompanhou tudo. Pra segurar a sua... Seu psicológico, seu emocional, que eu acho super importante. Agora eu quero ver todos os seus trabalhos. Por quê? Porque você contou desse ciclo que te... que permeou, né? Eu tive um pouco isso também. É. Mas é engraçado. Quando a gente tem um personagem, ah, eu só faço patricinha, ah, eu só faço nerd, né? E você veio com essa... com essa dívida kármica. Adorei. A sua mãe foi maravilhosa. Ela é engraçada. Maravilhosa. E você tem uma espiritualidade incrível, né? Porque você teve uma avó, é isso? É. Que montou uma... Um centro espírita. Ela é viva? Não. Ela morreu quando eu tinha dois anos. Nossa. Tipo, morreu jovem. É, é. E tem uma história, assim, que minha mãe conta. Quando eu tinha quatro anos, eu cheguei lá... Não sei se é verdade isso, não. Que ela... Que eu vi o... O quadrinho do Allan Kardec, né? Que sempre tem um quadrinho do Allan Kardec. Que eu cheguei e falei assim... Olha o vovô! Olha o vovô! E que quando eu era criança eu tinha essa mediunidade aflorada, assim, sabe? E é uma coisa que eu acho que eu fui... Não fui dando muita atenção. Até porque eu fui indo por outros caminhos, assim, né? Mas são algumas raízes que a gente tem também, né? Por mais que a gente vá descobrindo outras coisas e tudo... É importante estudar e conhecer... Exatamente. Outras religiões, né? Pra gente poder respeitar. Mas nós nascemos, assim, eu acho, bem mediúnicas. E a criança vê muita coisa. Não toda. Mas tem muita criança que vê e sente. Aí a gente vai perdendo. É o que eu falo. O caminho é pra dentro. Nós estamos vivendo hoje um caminho só fora, externo. Redes sociais. Você falou isso muito bem. Então, e ninguém entendeu que o caminho é se voltar. É pra dentro. Se a gente quiser se encontrar, quiser saber quem somos, o caminho é pra dentro. E a antroposofia, acho que a pedagogia Waldorf me ajudou muito nisso. Muito pelo caminho da arte. Sim, eles são incríveis. Porque na escola Waldorf você faz tudo com arte, né? Assim. Então, foi um lugar que no dia a dia, isso que pra mim é o grande diferencial. No dia a dia você tá em contato com as suas questões. Você tá em contato com os seus desejos. Você tá em contato com a sua expressão. E é um processo que, como você é jovem e tal, você não percebe ele tão ativamente na sua vida. Mas é isso. Eu tô com 22, faz uns 4, 5, sei lá, que eu me formei no ensino médio. Eu vejo hoje o quanto que fez diferença. É incrível, né? E eu vejo a diferença das minhas amigas que estudaram comigo na escola Waldorf pras que estudaram na escola tradicional. Porque às vezes tem um preconceito, né? Que, ah, quem estudou em escola construtivista tem muito estímulo, aí não sabe pra onde vai, não sei o quê. Que bom, né? Que tem muito estímulo. E pelo contrário, pelo contrário. Organiza, né? Organiza. São as pessoas que eu conheço que mais estão alinhadas aos propósitos dela. Que mais passam nos vestibulares. É impressionante. Que mais passam, que ganham grana, que já saíram de casa. Então, eu também reconheço muito o papel da pedagogia Waldorf na minha vida especificamente. Como alguém que não cresceu na antroposofia. Sim. Eu saí de um sistema e fui pra outro. E fui pra um outro. Onde você se sentiu mais livre. E é incrível. O que você falou, uma coisa incrível. Vocês viviam aquilo diariamente. Não precisa ter uma hora marcada pra viver, né? Ah, então tá. Na terça-feira eu tenho terapia, eu tenho meus 50 minutos, onde eu vou poder contar o que me angustia. Não. Vocês estão vivendo ali diariamente, lidando, né? Eu acho a antroposofia e o construtivismo dentro da educação fantástico. É, eu acho também. Ah, essa coisa de estimular tem que ser estimulado o tempo inteiro. A criança, o jovem, o adulto. Tem que ser. Nós somos uma potência. Né? A nossa mente é uma potência. E todo mundo é. Acho que isso também é importante, sabe? Todo mundo tem a possibilidade de ser incrível, de ser maravilhoso e de brilhar. acho que a gente tem que se conhecer pra entender. Mas também a gente precisa às vezes buscar umas ferramentas fora, né? Assim, entender com quais dessas ferramentas você se conecta. Sim. Hoje eu vejo que, porque eu tô num momento numa onda menos ligada a essas coisas, assim. Mas muito ligada ao teatro. Muito, muito, muito. Teatro é salvação. E que é um lugar que você também tá de segunda a sexta. Exatamente. E que você precisa aparecer. E é ao vivo. É ali na hora, na raça. Né? Então, você pode estar com cólica, com enxaqueca. É. Você tem que estar ali no palco. Então, a gente lida com os nossos limites também de dor, né? De doenças, que eu falo, porque eu sofri muito. Eu cheguei a desmaiar no palco, de tanta cólica, assim, né? Então, nós mulheres e o teatro ali, pra toda essa descoberta, quando eu subi no palco era o momento... Ai, tô completa, né? De respiro, salvação. E tem todo o antes disso também. É a preparação, que é maravilhosa, né? Você tá o tempo todo criando, né? Dependendo do tipo de grupo no qual você atua e tudo mais. Mas eu sou de um grupo, né? Que vem do Antunes. Ai, que massa! Então, é um grupo de atores criadores. Sim. Então, não existe alguém chegar e falar, faz isso, assim... Duro, né? Quadrado, não dá. É, não, vamos construir. Vamos passo por... E é passo por passo. É um passinho de formiguinha. A minha mãe, o dia que a minha mãe assistiu o ensaio de teatro, ela falou, gente do céu, eu achava que era uma coisa assim, vocês decoram, vão lá. Todo o trabalho do corpo, né? Da dificuldade que a gente tem de entender. Eu falo, mãe, da mesma forma que nós estamos aqui pra um processo de evolução e aprendizado, o teatro é isso. Você tem que saber mexer o dedo na hora certa. Então, ela viu aquilo e achou fantástico. Ela achou fantástico. Ela até entrou nos cursos aí de canto, e ela falou, ai, como é maravilhoso. Porque desperta e liberta, né? Então, isso que você falou do construtivismo de... Como é que era a palavra que você falou? De instigar, não? É... Incentivar, talvez? Você falou uma palavra bacana, essa. De mexer muito com a nossa criatividade, né? Isso é o que precisamos, gente. Porque hoje a geração está engessada na frente de uma tela, jogando ou vendo coisas numa tela. É. Nós precisamos ser incentivados, né? A criatividade. Você está perfeita. Waldorf, antroposofia, espiritualidade, agora o teatro. Estou longe, estou longe. Está também fazendo direção, entrando nesse mundo, que eu acho dificílimo. Ah, eu também. Eu acho dificílimo. Então... Acho difícil. Foi fantástico saber que você trabalhou com a Marina e você também já tem essa vontade, né? Esse dom de dirigir. Isso é uma coisa que eu não tenho. Eu acho bem complexo. É, eu não sei se eu tenho ainda, não. Eu estou engatinhando aí, né? Então, aparece. Vai aparecendo o seu dom, né? Eu sou muito nova. Não tenho coragem, não. Seu dom vai aparecendo. Isso é fantástico. E não tem que pensar na idade, não. Porque a gente, a mulher, a gente amadurece já muito cedo. Não é? Precisa, né? Precisa um pouquinho. Ai, Maria Clara, o que você tem a dizer para as pessoas que vão assistir João Sem Deus? Olha... Deixar um recado para ele. Eu espero que seja uma experiência de encontro, que seja uma experiência de conhecimento e que possa trazer conscientização e aprofundamento sobre esse assunto tão complexo e sobre esse trauma tão grande que foi os abusos do João de Deus para essas mulheres. Maravilhoso. E a gente vai assistir essa princesa, menina linda. Eu quero te ver no teatro também. Vou te chamar. Muito, muito. E é isso, gente. Eu estou, assim, encantada com você. Obrigada. Você fala muito bem. Obrigada. Você se expõe muito bem de uma forma muito bonita e muito sincera. Obrigada. Então, eu te dou parabéns por tudo, por ser uma adulta. Começando a ser uma adulta. É, começando. Fique sendo um bebezinho. Começando uma fase maravilhosa na sua vida de trabalho como atriz e super amparada e a sua cabeça é fantástica. Obrigada. A gente percebe. Ai, gente, é isso. Eu estou louca para ver a série. Eu amo Marco Nanini. Eu amo o elenco todo que você trabalhou. Marina Persson. E agora, conhecendo você. Depois, eu vou te mandar uma mensagem. Manda, me conta tudo. Adorei seu nome, Maria Clara Strambe. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui. Ter aberto o seu coração, a sua espiritualidade, a sua cabeça maravilhosa. Obrigada. A gente te conhece. Você é tranquila. E agora que eu sei que você é libriana mil vezes, vai ser mais encantadora ainda. Obrigada, Lu. Obrigada por receber. Obrigada mesmo por ter vindo. E é isso. Caros ouvintes, espero que vocês tenham gostado porque eu estou super encantada com a Maria Clara e quero muito ver o trabalho dela. E a partir de 11 de novembro, ela está em cartaz na... Casa Livre. Casa Livre. Um beijo e até o próximo. Tchau, 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 tchau Obrigado.